Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com... E aí galera, Alan aqui, dessa vez contaremos histórias. Exatamente, meus amigos, estamos de volta aqui para incorporar o Forrest Gump aqui nesse canal maravilhoso. O Alan já está aí preparado com sua caixa de bombons aí para poder me fornecer algumas enquanto a gente conta essas histórias para vocês. E hoje vamos falar de uma passagem das HQs aí que diz respeito ao nosso querido Ninja Lin Kuei Sub-Zero aí, que eu acredito que muitos têm uma certa confusão em suas mentes aí de como ele passou de Cyber Sub-Zero no Mortal Kombat 9, se vocês bem se lembram, ele foi convertido aí nesse jogo, para o Mando novamente no Mortal Kombat X. E essa explicação está nas HQs, meus amigos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Novas Regras do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alan e os Gump, vamos lá começar. Por favor, com sua caixa de bombons aberta que já estou comendo, inclusive, eu te passo a palavra para você começar a contar essa história para os nossos queridos espectadores, meu amigo. Era uma vez um Ninja Azul chamado Cyber Sub-Zero. Aqui na HQ, na verdade, ele começa contando um momento em que o Cyber Sub-Zero desperta, sem ter conhecimento do que aconteceu com ele. Então ele está olhando para as próprias mãos e dizendo o que fizeram com o meu corpo. E no momento seguinte, a cena é a agressão da Sindel, arremetendo a lembrança da situação do Mortal Kombat 9. Porque a Sindel lá desce o sarrafo em todo mundo, inclusive no Cyber Sub-Zero, e ele tem um curto circuito e acaba morrendo naquela cena ali. A gente tem informação do que acontece ali na hora do combate, mas é daqui para frente que a coisa começa a ter novidade, né? O Cyber Sub-Zero é encontrado pelo Quan Chi, que percebe que ele pode ser útil por possuir uma alma ainda. Exatamente, cara. E logo após o Quan Chi perceber que ele tem essa alma aí, que ele pode ser útil para o exército dele, né? Porque esse momento específico já é aquela parte onde ele está convertendo toda a galera em Revenant, né? Até mesmo essa passagem na HQ que a gente está mencionando, a gente vê ali o Smoke e o Jax já transformados em Spectros, né? Depois de terem morrido aí para a Sindel. E o Sub-Zero, ele não foi exceção, né? Ele foi para o submundo também após ter morrido. E o Quan Chi, ao ver o quanto ele pode ser útil para o exército dele, ele percebe que toda aquela casca metálica que o Sub-Zero tem, né? Devido à iniciativa cibernética que ele passou ali pelos Lin Kuei e tudo mais, está atrapalhando ele um pouco. E ele simplesmente, cara, usa os seus poderes malignos, vamos dizer assim, né? De Feiticeiro e arranca na marra toda essa casca cibernética que o Cyber Sub-Zero tem, meu amigo, numa cena bem grotesca e bem brutal mesmo, porque as HQs, tal qual é o jogo, eles não economizam em sangue de maneira nenhuma, cara. Em desmembramento, abrindo buraco, fazendo tudo com os caras, eles não economizam de forma alguma. E a gente vê, quando ele explode totalmente o corpo do Cyber Sub-Zero ali, você só vê cérebro, você vê pedaço de espinha, você vê pulmão, você vê fígado, vê o zointo voando ali e tal. E a partir daí que ele começa a reconstruir o corpo do Sub-Zero, através dos seus restos ali, né? Dessa forma, ele consegue torná-lo seu escravo, porque ainda quando ele estava como Cyber Sub-Zero ali, ele ainda estava tendo um certo controle, né? Eu não sei se era por conta da forma robótica dele que ele estava resistindo e tudo mais, que ele até confronta o Quan Chi, né, cara? Ele fala que ele nunca vai se tornar um escravo. Aí é onde o Quan Chi apela e dá um fatality nele, por assim dizer. E aí que ele o domina completamente. E é a partir daí que ele se torna também um Espectro, como os outros personagens lá se tornaram também. E a gente vê o Johnny Cage enfrentando ele logo no início do Mortal Kombat X, cara. Então muitos aí que podem achar um tanto estranho falam, ah, é, o cara morreu como Cyber Sub-Zero, voltou como Sub-Zero humano novamente, como é que esse negócio aconteceu, entendeu? Então tá aí a resposta, meus amigos. Vocês acabaram de ver aí algumas dessas passagens das HQs passando no vídeo pra vocês, e tem muitas outras bem interessantes pra gente comentar ainda, né, Alanis? Ah, com certeza. É legal pra gente poder ilustrar que esses Tekunin, vamos falar assim, os ninjas de metal, não são só óleo e arame, né? Eles também têm o cérebro, têm o coração ali, por isso que eles são ciborgues, senão eles seriam apenas robôs. Exatamente. Se vocês bem se lembram, essa iniciativa cibernética dos Lin Kueis foi uma estratégia do Grão Mestre na época de colocá-los sob controle absoluto, de forma que eles não pudessem questionar suas ordens, entendeu? Então por isso eles faziam essas conversões nos seus integrantes aí, e quem questionasse era forçado a fazer isso, entendeu? Porque eles meio que perdiam a consciência. Eles se tornavam soldados ali que só obedecem sem pestanejar. Foi basicamente isso que aconteceu com o Cyber Sub-Zero na época, só que ele recobrou a consciência, acabou morrendo e deu no que deu. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aqui esse videozinho com essa passagem da HQ. A gente pretende trazer muitos outros aqui, porque tem mais coisas nas HQs que vale a pena a gente trazer, comentar com vocês aí, pra poder ouvir a opinião de vocês também a respeito disso. Entre outras coisas relacionadas à história que já pediram a gente poder trazer de origem de personagens e tudo mais, que a gente vai começar a trazer em breve também, cara. Só não tá dando porque tá rolando muito vazamento. Aí vocês entendem como é que é o negócio aqui, né, gente? A gente tem que trazer essa informação o mais rápido possível pra vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Um beijo gostoso, seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fim! 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 Legenda por Sônia Ruberti